Fala galera do canal Yaplay, trazendo aqui pra você mais um vídeo e agora de Refusion, né? Refusion aí que tá fazendo bastante sucesso aí no meio do povo. Quero mostrar pra você, quando você não gosta de um vocal, mas gosta do som da música, então você pode trocar apenas o vocal. E quando você gosta do vocal, mas não gosta, você gosta das vozes, da parte vocal da música, que não gosta do instrumental, você pode trocar apenas o instrumental. Isso na Refusion você consegue gratuitamente, tá bom? Então quero mostrar pra você a respeito disso, como funciona. E eu tô devendo pra vocês, inclusive acabei de lembrar sobre o vídeo de direitos autorais. Vou fazer daqui a pouquinho, já vou fazer e mandar aqui pro canal, então fica aguardando esse vídeo. Olha só, eu vou dar o exemplo aqui pra você, desta música que eu fiz em um dos vídeos aí. Eu criei essa música falando, mostrando que dava pra criar um estilo rap metal com os códigos da planilha, né? Que eu disponibilizo aí abaixo, pra você que quer saber mais, dá uma olhadinha nos vídeos que estão aí abaixo, que ensinam sobre essa planilha, como utilizar pra criar músicas assim maravilhosas. Inclusive músicas cinemáticas e tudo mais, instrumental e música cantada aqui na Refusion e na Suno. Olha só, a Refusion tem essa vantagem, vamos colocar aqui que eu não tivesse gostado, como se eu não tivesse gostado dessa música Fortaleza de Metal, da parte vocal dela. Preste atenção como que é o vocal dessa música aqui. Me livra do laço da pele. Então olha só, aqui a gente tem várias alternâncias nessa música que eu solicitei no chat EPT junto com a tabela que ele estudou. Na verdade eu usei a IADO Google pra fazer essa, né? Mostrando pra você que a IADO Google faz de maneira ainda melhor do que o chat EPT pra inteligências artificiais que criam músicas, né? Aí eu solicitei da seguinte forma, eu vim aqui, cliquei nos três pontinhos, em Remix Swap Vocals. Se você traduzir aqui, né, pra ficar mais fácil pra gente entender, só que não faça isso com ele traduzido, tá bom? Trocar vocais. Por enquanto ainda não tem aqui em Português do Brasil essa ferramenta, não tem aonde eu colocar em Português do Brasil. Então a gente usa ela em inglês. E aí, você vem aqui e clica em Swap Vocal, ele vai trocar as vozes. Veja só as duas opções que ele me deu depois da troca das vozes. Veja que o instrumental é igual, tá? Olha só. Veja que o vocal só foi trocado. Olha a segunda opção. Olha que legal, você consegue trocar apenas a voz ou apenas o instrumental aqui na Refuse. Essa opção aqui é muito legal porque muitas vezes a gente tem problemas com o vocal da música, né? A gente não gosta do vocal, não gosta aí de como foi cantado, né? Da forma que foi cantado ou até mesmo da voz, né? E aí a gente consegue trocar. Assim também, muitas vezes a pessoa gosta da voz, mas o instrumental não agradou tanto. Então ela pode fazer o mesmo processo. Vou até fazer agora o da voz pra você ver como que é o da voz aqui, que é exatamente o mesmo. Da voz não, perdão. Do som, né? Porque a gente fez o da voz agora. E aí é da mesma forma que eu fiz o da voz. Eu venho aqui, clico nos três pontinhos. E aí eu venho em Remix. E aí eu venho aqui em Swap Sound. Swap Sound, é Swap Sound, ok? E aí eu venho aqui, vai aparecer isso pra você. Você não mexe em nada porque você quer trocar apenas o vocal. Aqui dá pra você trocar algumas coisas também na letra, tá? Mas ele vai permanecer o mesmo estilo, cantando a mesma voz, cantando. E aí você clica aqui em Generate. Ele gera muito rápido. Realmente o Refusion, ele gera muito mais rápido do que o Zoom nas músicas, né? E eu acho, pra mim, humilde opinião, gosto da Suno. Não tô falando mal. Paguei plano pró lá, inclusive, no começo. Mas eu ainda tô tendendo a gostar um pouco mais da Refusion. Pelas coisas que ela me dá aqui, que eu posso fazer, através dela, é gratuitamente. Olha só, acabou de criar aqui, ó. Trocou apenas o instrumental, veja isso. No esconderijo do Altíssimo, aqui eu fico. Da sombradeira e meu lugar fixo. Tirei rocha, refúgio, meu abrigo. Em ti confio, Deus amigo. Eu achei que, inclusive, essa versão instrumental ficou melhor que a outra. Olha isso. Segunda opção, olha essa aqui. No esconderijo do Altíssimo, aqui eu fico. Da sombradeira e meu lugar fixo. Tirei rocha, refúgio, meu abrigo. Em ti confio, Deus amigo. Me livra do laço da peste fatal, sua verdade é escudo total. Mil cairão ao meu lado, dez mil à direita. Não serei tocado, debaixo das asas. Achei as outras duas até muito legal também, referente, se comparar aí com a primeira versão. Então você pode fazer isso na Refusion, isso é muito legal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve, que isso ajuda o canal e ajuda a gente a fazer mais conteúdos pra você. Essas duas funções aqui são muito legais pra você poder gerar outro fundo musical ou outro vocal na sua música e testar isso. E é ilimitado, pelo menos por enquanto. Hoje é dia 11 de 4 de 2025. Refusion ainda está em fase beta e está com essas funções ilimitadas. Forte abraço, Deus abençoe e até um próximo vídeo.